Mas ninguém mandou o seu nome para descer com o dele, né? Irmãos, ele vai apresentar a vocês aqui, velho, ó, porque... A gente tá conhecendo a sua pausa para testar alguma vez, vamos lá para o senhor, tá, pastor? Gabriel, vamos testar pra mim. Irmãos, com muito carinho, né, a gente vai estar passando a palavra para o pastor, né? Quero agradecer ao pastor por ter nos atendido, viu, pastor? Né? A gente tá vendo a humildade desse ano, eu gosto de ver pessoas assim, né? Eu penso que os servos do Senhor Jesus, né? Os servos do Senhor Jesus aprendem, eu disse Jesus, aprendem de mim, né? E nós temos muito o que aprender. Então, eu quero, pastor, dizer pro senhor, sempre que o senhor estivesse na sua igreja, deixa Deus te usar. Esse povo aqui é só jogar fogo, que eles pegam fogo. Né? Vem que eu vou passar pra ele. Os irmãos se amanecem, vem até o pastor dizer pra os irmãos assentar, ou não. Amém? Deus abençoe, pastor. Saludo a todos, com a paz do Senhor Jesus. Amém! Rapaz, queria ser humildade, mas esse óbvio aqui, ó. Não fala na nossa congregação, não? A gente não sai de água que eu vi todo dia. Ele não sai do público. Esse aqui já deu água, deu água pra todo mundo. Chega aos pés dele, humildade. Como a Deus, porque eu recebo a peça rara dessa. Como foi disso? E aí, mas eu sou o evangelista Josiel. Meu irmão, eu sou o evangelista Josiel. Fico-lhe dizer que ele é um detralhador, na mão de Deus. E eu sou explicado e descarregado a boca. Então, não é aquilo tudo que vocês devem ficar na velha. Mas tem uma coisa nova. A mensagem vem do mesmo destino. Não é nesse mesmo lugar. Eu acho que a Bíblia que ele te invisa também é a mesma. Inspirada pelo Espírito Santo. Sem doença. E o povo que ele prega é eu mesmo. Se ouve a falada de Deus. Então, não estou muito preocupado com isso aí. Não seja explicado, não é treinadora. O importante é trazer o recado de Deus. Eu sou o evangelista Josiel. Eu moro na cidade de Chalé. Estou com a minha esposa e meus dois filhos. Sou ministro do Evangelho há uns dez anos, mais ou menos. E estamos aí. Para cumprir o índice de Jesus. Porque hoje parece que o negócio perdeu. Jesus disse ir. O pessoal está esperando ir. A gente acerta lá. Espera. Mas não vir nada. E isso, infelizmente, está ao contrário do que está na Bíblia. A Bíblia diz ir de por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Fazendo isso que eu estou fazendo aqui. Às vezes, gera até aplauso por parte de alguma. Não façam isso por mim. Porque não será bem recebido. Te digo. Deus te jaja. Porque aplauso é para Cristo. Mas, infelizmente, os crentes estão aplaudindo. E eu quero te dizer uma coisa. Ser crente é a melhor coisa do mundo. Mas nós não somos crentes para sermos aplaudidos. É verdade. Nós somos crentes para enaltecer o mundo. Amém! Toda vez que você põe a mão acima da cabeça, para dar glória para Deus, você está dizendo, Ele está acima de Deus. Amém! Quando você põe a mão acima, você está dizendo, Ele está acima de tudo e de todos. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Amém! Não tenho dúvida disso. Tem uma palavra de Deus ao seu coração. E como eu vou parar com o crente, se for possível, desligue-se. Dois ventiladores para mim. Então, eu quero ter certeza que você tem vida. É assim? Então, estou feliz. Porque eu sou crente. É costume de alguns dizer que está feliz porque está aqui. Não. Eu sou feliz em qualquer lugar. Sou feliz aqui, na minha casa. Eu sou feliz. Hoje eu estou na igreja. Então, fora da igreja, você vai ser feliz. Ser feliz tem que fazer parte de você. Eu sou feliz aqui. Sou feliz lá na minha casa. Sou feliz no estado. Sou feliz no trabalho. Sou feliz em todo lugar. Porque Cristo mora no meu coração. Ele mora no seu coração. Amados, é honroso para mim ser convidado para estar ministrando aqui. José Marcos não pôde vir. E passaram para mim essa responsabilidade. Eu não vou dizer que tem dupla responsabilidade como alguns ousam dizer. Nada contra os que digam. Mas, meu lugar é sempre mesmo. Você pode ter certeza. O que Deus colocou para mim vai ser para mim. Se não era para eles estar aqui, eu não estou assumindo o lugar deles. Estou assumindo o meu lugar. Não é isso? Eu não estou assumindo o lugar de ninguém. Era para ser dele, não foi. Era para viver agora, professor. Ele era lá no Mato Grosso, onde ele está hoje. Então, eu estou assumindo o meu lugar mesmo. A única coisa que eu não quero fazer é assumir o lugar do Espírito Santo aqui. Eu não posso fazer isso de forma alguma. Mas, agora, quando Deus marcou para mim, é para mim mesmo. Não tem jeito. Se algum dia você encerrar a ligação e a carinha encarar, eu tenho certeza que era Deus. Não é confundido. Nada disso, não. Deus trabalha dessa forma. Deus trabalha dessa forma. Talvez amanhã o prédio aqui será a vez dele, como foi o ano passado. Mas, hoje, eu estou assumindo o lugar que Deus me deu. E eu quero louvar na minha doutor pastor. Amenar, é isso? Ebenar. Nome difícil de falar, é difícil de falar. Mas, eu não posso esquecer, não. Nós vamos ver junto com o céu. Ebenar. Esposa Edna. É isso. Louva a Deus pela vida do pastor. Pela vida da sua esposa. Quero louvar a Deus pela vida da Jéssica. E pela vida do Johnny. Nome de ator famoso. Nome de ator famoso. Louva a Deus pela vida dele. Eu acho que está ação de churrasco. Ele falou para mim, se a piaça para o culto, não ia para a combinação de churrasco. Eu fiquei, eu fiquei meio, muito estranho. Se eu falasse que eu ia viver na igreja, eu não vim para os churrascos. Se eu falasse que eu ia viver na igreja. Então, eu falei, ah, meu chico. E bem quieto. Deixe ele decidir. Mas, tomara que ele tenha vindo para a igreja. Tomara que ele tenha vindo para a igreja. Então, eu vou adiante da vida dele. Eles nos receberam muito bem em sua casa. Para mim foi uma honra muito grande. E ele vai estar ali. Deus era honrado na sua vida. Foi quem ligou para nós ali. E hoje estamos aqui. Graças a Deus. Aqui é só pico d'água. Para subir ou não. Aqui é só pico d'água. Lá tem. Para subir ou não. Aqui só está picando água. Aqui é só pico. Lá que subiu, mas subiu o mesmo. Mas estamos aqui. Graças a Deus. Estou feliz. A igreja pastor é meu amigo. Pregamos a igreja dele ali. De Cristo. Mas nós estamos com essa possibilidade dele. Eu acho que ele não tem igreja não. Eu também não tenho. Cristo tem e eu estou nela. É assim. Pastor Neve. Ele está ali uma honra muito grande. Deus seja louvado pela sua vida. Um abraço. Pastor Abraão. Por mim. Estou feliz em ver os mais pastores que estão conhecendo. É uma honra muito grande. Se acercar por pessoas tão especiais como essas. Que estão aqui. Louva a Deus pela vida desse povo. Desse ministério. Os pastores aí de outras denominações que estão aqui. Seja Deus louvado pela sua vida. Estou tremendamente além. Feliz. Honrado. Por essa oportunidade. Queridos. Podem se assentar. Sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade.